O que é o filme? Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Em 200 metros, curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. Em 200 metros, curva à direita. Dê meia volta e retorne. Em 400 metros, curva à direita. Curva fechada à esquerda. Em 200 metros, curva à direita. Curva à direita. Em 100 metros, você chegará ao destino. Em 200 metros, curva à direita. 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 O que é isso? 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 O que é isso?